Estamos agora no Open Shopping Jurerê Internacional E agora o assunto vai ser delicioso Sempre é uma pauta que eu adoro fazer quando o assunto é gastronomia Estou aqui com a Ju, que é proprietária dessa loja linda e saborosa que é a Miss Cacau Bem-vinda ao meu programa, Ju Obrigada, Andréia É um prazer Me fala, apresenta a Miss Cacau A Miss Cacau nasceu há vários anos Quando do início do surgimento das brigaderias Então a gente criou a Miss Cacau Brigaderia Que era uma necessidade na época de se ter um doce gostoso em Jurerê Internacional Iniciamos e continuamos até hoje trabalhando somente com chocolate nobre Chocolate belga e também chocolate francês Na composição dos nossos doces Trabalhamos agora também com brigadeiros, com cortas, uma variedade ampla de doces E agregamos também na nossa loja os famosos doces de pelotas Tão apreciados por todos aqui, então havia aqui no Jurerê Open Shopping antigamente a loja estritamente doce de pelotas Ela fechou, infelizmente, e surgiu a necessidade desse doce retornar para a Jurerê Internacional e nós, felizmente, encontramos uma forma de trazê-los de volta na nossa estrutura Também, além do doce de pelotas, dizem que o melhor negócio surge de uma brincadeira, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar, cozinhar para mim fazer doce era uma brincadeira e toda brincadeira vira negócio, que foi o que aconteceu E após todo esse trabalho de doce, acabou que eu tenho descendência italiana e gosto muito de fazer massa Massas, raviolis, lasanhas, enfim, tudo que é de comida italiana E a gente recebendo amigos em casa, servia uma lasanha aqui, uma massa ali, uma sofrinha de capelete, chamada também de armoline E os começaram a dizer, gente, vocês precisam vender esse produto porque é muito gostoso, é muito bom, esse produto precisa aparecer no mercado A gente iniciou uma venda tímida de capelete, uma sofrinha básica E então criamos, há anos atrás, a forma de vender massa em box Preparávamos a massa e colocavamos em box E deu super certo, eles apreciavam muito o sabor, elogiavam muito E aí a gente foi meio que melhorando E no ano passado, em 2019, no final de 2019, no outro ano já A Arbitaçu achou que nós poderíamos ampliar o nosso negócio e aumentar o espaço e trabalhar com uma gama maior de produtos italianos Então a gente trabalha com massa, espetutini, pene, espaguete com vários tipos de molho Para vegetariano, para vegano, para carnívoro, a todo gosto Javiolis com vários recheios, com carne, sem carne Lasanhas de vários sabores, eu até criei um molho com carne suína É um molho que eu criei há muitos anos atrás, a família gostava muito E eu acabei fazendo uma lasanha com esse molho Então é uma lasanha somente da casa, nós que fazemos E também implementamos nisso tudo caldos e sopas Cremes, caldos E está muito apreciado por todos, o pessoal gostando bastante Então aí temos esse combo de misca com a brigadeirinha, da pasta A gente serve aqui, com uma louça muito bonita, num talher Então temos vinhos também para degustar com a massa E o doce de pelotas para sobremesa Então nós podemos servir desde o almoço, o café da tarde e o jantar Nossa, então é bem completo, né? Bem completo E também abre que horas? Nós abrimos às doze horas Doze horas E agora estamos com horário especial até às vinte e duas Nossa, então a pessoa, até quem acorda à tarde Quer começar às doze com um cafezinho da manhã Exatamente Dá para fazer também, né? E também temos tortas de encomenda Montamos lasanha na travessa Ah, que ótimo! Temos vários clientes que pedem nesse serviço O cliente traz através do nosso montano Já muitos clientes fazem o seu jantar, o seu almoço, o seu happy hour com produtos nossos Que a gente consegue fazer entrega É, eu estou vendo o cardápio é bem completo e eu gostei que ele é bem separado, né? Então aqui o cardápio das pastas, caldos, sopas, rabioles, lasanhas O dos sucos, né? Também temos suco natural Vitamina, açaí também, né? Opção para todos os bons Nossa, depois sobremesas no pote, bolo no pote Cafés, cafés especiais, cafés gelados Outras bebidas Nossa, que enorme! Depois doces e pelotas, brigadeiros, tortas e bolos Vinhos salgados, tem as quichas também, né? E uma carta de vinhos, olha só Vinha em taça, tinto, espumante, branco, rosê, champanhe Nossa, então é... Bem variado É um lugar bem variado mesmo E vocês têm rede social? Temos Então passa para as pessoas No Instagram é... Miscacau Brigaderia Lá a gente mostra lá toda a linha de doces, de salgados também E no Facebook também Miscacau Brigaderia Miscacau Brigaderia Tá certo E qual é a sugestão agora Que nós estamos aqui no horário de almoço Qual seria a sugestão para nós que você... Olha, eu costumo dizer para os clientes A primeira pergunta que eu faço Do que você mais gosta? Você prefere pasta? Você prefere ravioli? Porque eu tenho uma indicação de cada sabor O que você gosta? Você gosta de massa com carne? Você gosta de lasanha? Você gosta de ravioli? Aí eu vou indicar para você Qual seria a melhor opção Nosso ravioli Vou dar uma dica para você Ah, eu já vi uma aqui Olha então Figo e gorgonzola Ai É uma receita que eu também criei Porque eu amo figo Nossa Figo é a fruta que eu mais amo Então juntei a gorgonzola Que junta o doce com o queijo forte E dá o alem doce Meu Deus Fica perfeito Parece uma coisa Eu fui ler tudo Eu bati Ele é fantástico Fantástico É uma coisa assim Eu digo A dica que eu dou para os clientes Eu dou o que eu digo também Porque a cozinha é amor Sim Eu tenho muito afeto pela cozinha É muito amor Eu cozinho com amor O que eu sirvo aqui para o meu cliente É o que vai para a minha mesa Sim Então é aquela comida feita assim Com todo amor, carinho e muito prazer Na gastronomia Ah, isso eu acho Tudo Porque a comida, né Está indo a tua energia, né Exatamente Muitos clientes dizem Que eles comem a nossa Assim Minhas clientes minhas voltam da Europa Elas vêm matar a saudade da Itália Comendo a nossa pasta Gente, que maravilha Exatamente E muitos clientes que comem Fora do estado Ai, São Paulo São Paulo, tem restaurantes maravilhosos Aí eles vêm e dizem Nossa Não perdem nada para o chefe e tal Sim Isso deixa a gente tão feliz, né Agora Eu quero fazer uma pergunta assim Como empresária, tá Como que está sendo para ti A partir do momento que tu veio aqui, né Com essa loja bonita Está aqui no Open Shopping Que já foi revitalizado Tudo O que que te trouxe? Olha Toda essa Essa modernização do Open Shopping Está sendo assim Para nós Uma contribuição Fantástica Porque Quando você está num ambiente bonito Você monta uma loja bonita E o ambiente agrega, né Está tudo muito organizado Um projeto assim Muito glamuroso A gente se sente bem no ambiente E a gente recebe isso também do cliente Muitos elogios O Open Shopping em si Está sendo uma crescente Uma evolução de melhorias Na verdade um sucesso A gente sente isso do cliente bem Sente bem E fica feliz com a melhoria Com a mudança para melhor E como empresária O retorno aparece, né Porque o cliente bem É onde ele se sente bem Claro Né Então acho que É um casamento perfeito Isso Produto bom com ambiente bom Claro Porque foi o investimento do shopping Sim E o investimento da loja Então casou bem Sim E agregou, né Exatamente Perfeito Então eu gostaria que você convidasse As pessoas Para vir aqui Então Aos nossos clientes que já nos conhecem São sempre muito bem-vindos Para aqueles que ainda não nos conhecem A gente convida assim Com todo o paninho Para que venham Experimentar a nossa comida Que é uma comida assim Feita com muito carinho Com muito amor Eu digo a comida com afeto E Venham para almoçar Para lanchar Para tomar o café da tarde Para jantar O nosso café é o café O café da Nespresso especial Então É um café saborosíssimo A gente optou pela Nespresso Porque sabe que é um café muito bom Os doces de pelotas famosos Estão aqui para serem apreciados E se quiser esticar um pouquinho O jantar também A gente serve Massas Um bom vinho Uma carta de vinhos bem extensa Então Sintam-se à vontade Serão recebidos com todo o carinho Venham nos visitar Daqui a pouquinho eu vou provar As delícias Eu e o Paulo E a gente vai contar depois para vocês Nas redes sociais Obrigada Obrigada a você É um prazer Tchau Tchau Tchau